Estamos aqui no único posto da cidade que na tarde de ontem, domingo, recebeu um carregamento de combustível, cerca de 30 mil litros de gasolina, etanol e também de diesel. Neste momento, olha, estamos acompanhando que, na verdade, apesar de ter recebido esse combustível, apenas veículos oficiais estão sendo abastecidos. Isso quer dizer que os veículos ligados à segurança pública, que prestam serviços à segurança pública, à saúde do município, a empresa que presta serviço no abastecimento de água aqui de Jatai, eles estão sendo atendidos aqui, estão recebendo o combustível, que não é oferecido à comunidade em geral. Já em Jatai, falta, por exemplo, ou na sessão de hortifruti, em alguns supermercados, já falta a verdura, falta também o legume, itens como cebola, como tomate e também cenoura, já não são encontrados mais. Em um dos maiores supermercados aqui da cidade, falta a carne bovina, suína e também frangos. Balcões que outrora eram carregados, cheios, agora estão vazios. A prefeitura de Jatai, através da Secretaria Municipal de Educação, suspendeu as aulas. As aulas estão suspensas até que o problema possa ser resolvido ou que esta situação possa ser normalizada. Essa é a situação aqui em Jatai.